O que passou, passou, o importante é recomeçar O que passou, passou, o importante é recomeçar Ai, ai, renova-me completamente, oh pai Inflama a minha alma Renova-me completamente, oh pai Inflama a minha alma O que passou, passou, o importante é recomeçar O que passou, passou, o importante é recomeçar Renova-me completamente, oh pai Inflama a minha alma Renova-me completamente, oh pai Inflama a minha alma